Música Bom, acordamos aqui, pousada, último dia de Jalapão Hoje a gente começa a fazer o retorno, a gente vai dar uma parada, fazer um rafting E depois a gente retorna para Palmas Música Vamos embora agora, fazer o nosso rafting Aqui estão os botes que a gente vai curtir um pouco aí Seja bem-vindo ao Jalapão aí galera, vem fazer rafting com a gente aqui na Nova Aventura Música Música Nós vamos fazer esse rafting por esse rio aqui, que é o rio Some Conhecido aqui nessa parte como Soninho, tá? A gente vai descer 12 quilômetros de rio, são aproximadamente 28 corredeiras Música Aí, olha lá, ó Música 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 Bom, e aqui a gente termina o nosso rafting, foram 12k, valeu muito a pena Agora a gente para aqui para tomar uma duchinha, almoçar e continuar a viagem rumo a Palmas Gostaríamos de agradecer para vocês, que escolheram a nossa empresa Espero que vocês voltem para casa com um pouquinho de uma experiência diferente de uma proposta de turismo É um turismo de experiência Música 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 Aqui deu uma parada no trânsito, o caminhão estava atolado O trator está ajudando aí Música 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 Deu uma paradinha aqui em Lagoa de Palmas Aqui a ideia é abastecer um pouco dos carros e calibrar os pneus Porque agora a gente sai do terrão e vai um pouquinho para asfalto Aí aqui é um postão, tem conveniência Dá para fazer um xixi E tomar uma corte Como eu não estou aqui na viagem, não me aparece aí para eu te filmar também Dá um oi aí Música 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 Pronto, agora está na viagem também Música Música